Êxodo, capítulo 18 Ora, Getro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Getro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus dois filhos dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Getro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, eu, teu sogro Getro, venho a ti com a tua mulher e seus dois filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se, e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Getro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Getro disse, Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Então Getro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé de diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro, É porque este povo vem a mim, para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás. Assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei. E Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus. E leva tu as causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis. E faz-lhes saber o caminho que devem andar. E a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Tementes a Deus. Homens de verdade. Que odeiem a avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais de mil. Maiorais de cem. Maiorais de cinquenta. E maiorais de dez. Para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo o negócio grave tragam a ti. Mas todo o negócio pequeno. Eles o julguem. Assim a ti mesmo te livrarás da carga. E eles a levarão contigo. Se isto fizeres. E Deus te mandar. Poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro. E fez tudo o quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel. E os pôs por cabeças sobre o povo. Maiorais de mil. Maiorais de cem. Maiorais de cinquenta. E maiorais de dez. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés. E todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés do seu sogro. O qual se foi à sua terra. O que foi à sua terra. Tchau.